Certo. Então assim, eu estou fazendo pergunta porque hoje por volta de 10 horas eu tive a iniciativa de acompanhar os postos da sede do município para ver como estava sendo o último dia de vacinação na sede, nos postos da sede. E fui decepcionada por 10 horas da manhã na sede só ter um posto funcionando, Sr. Presidente, que é o posto da João Paulo. O posto de saúde 4, o vizinho do hospital, o posto de saúde 5, o Conjunto Francisco Bernardo, às 10 horas da manhã estava fechado. Plena campanha de vacinação, que a campanha de vacinação iniciou dia 25 e terminaria hoje. Isso é um desrespeito com a nossa população. Meio dia, o vereador Cristina chegou em Apunha 10, ligou para mim que tinha chegado. Mas o vereador, vamos caminhar a nossa localidade, vamos visitar os postos dessa localidade? Mais uma decepção. Visitamos 4 postos de saúde das localidades e todos fechados. Sem nenhum menor respeito com a nossa população. Retornei para a sede às 3 horas da tarde, todos os 3 postos da sede do município, 3 horas da tarde, fechado. Cadê os profissionais de saúde, minha gente? Cadê o respeito pelas nossas crianças? Que por causa de uma vacina, uma criança pode perder a vida. Uma criança pode ficar deficiente. Eu liguei para o secretário, ele tem a boa vontade, ele é muito educado. Até hoje, com todas as minhas reclamações, com todos os problemas da saúde, eu nunca fui mal atendida por ele. E ele me disse que a única maneira de dar uma resposta para mim, para a população, ele iria punir o funcionário de Sotão assodiado. Eu achei justo, porque ele achou que era uma maneira que não estava sabendo, a coordenadora não estava, porque o próprio coordenador do secretário estava no curso, mas isso é coisa gravíssima, é coisa que tem que ser resolvido. Como é que 3 postos de saúde, na nossa sede do município, minha gente, só funciona até meio dia, porque os outros 10 horas estavam fechados. Então, é tarde nenhum. Então, fica aqui a minha reclamação, eu vou sempre debater na nossa saúde. Agora eu vou perguntar ao vereador César Pretinho, se ele tem alguma resposta, a respeito do transporte do prece, pedir que ele traça contato com o senhor prefeito, para ver qual posição que a gente vai tomar em relação aos alunos do prece. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadora Margarida, eu fui até o prefeito, sabendo a informação, segundo a resposta é que, para contratar o transporte, a licitação só acontece no começo do ano. Acho que o senhor vai ter mais argumentos sobre isso, que a maneira secretária de educação, mas o que ele disse que precisa licitar o transporte para isso, e em final de ano não é possível. Foi o que o ministro. A senhora disse que o secretário de saúde disse que ia punir os funcionários. Eu não acho, só disse que achou correto. Eu não. Será que o secretário deu a ordem, deu a programação dessa vacinação para os funcionários? Ele disse para mim que deu, que isso é dado pela coordenadora. Se não tem, o CNT está sem fuma, está a secretária de saúde. Não, está desorganizado. Presidente, eu acho correto ser descontado, porque qualquer funcionário público, quando ele fala um dia, ele é descontado. Eu acho que na empresa do senhor, como funcionário desconta, fala que ele é descontado. Entendo a minha pergunta, eu acho assim, se foi dado a programação com o funcionário, aqui tem aquela vacinação, e o funcionário não foi correto. Agora, será que o funcionário recebeu essa programação? Será? Será. Porque se der essa programação, para que fosse, para os foros de saúde, fazer a vacinação de um foro, isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Porque talvez a coordenadora não tenha, não está tendo domínio a esses funcionários. Eu estou observando que quando chega a campanha de vacina, não tem mais aquele anúncio, aquela propaganda que tinha. Antigamente, o Zé Coutinho, os carros, que é o nosso amigo Tenório, os carros anunciando a vacina. O rádio não era anunciado nem todas as vezes, porque não dava o direito da administração passada. Mas tudo isso era anunciado. É um problema gravíssimo, como falei, gravíssimo. Agora, me servem só o cadastro justo, porque o funcionário estava em casa, no meio bom, e todos os funcionários da saúde, os que são concursados, que trabalham no PSF, eles são conhecedores, que a última campanha de vacina tem que ser trabalhada até 5 horas da tarde. Na administração passada, a refeição era servida no ponto de saúde, porque nem na hora do almoço, as pessoas dos PSF saíam. Eu digo isso porque ela entregava as refeições. Então, nem na hora de almoço, as pessoas se deslocavam para a sua residência. E hoje a gente está vendo o menor desrespeito com as nossas crianças. Era o vereador Charles tem alguma coisa a respeito do vereador César. César, falou? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público presente. Essa semana eu procurei, senhor prefeito, para tratar esse assunto de prece. Ele ficou, realmente me dá uma resposta do percurso do prece até Fortaleza, como que seria feito. E ainda conversaremos. Porém, nós temos a necessidade urgente e garantimos esse percurso para eles chegarem até aqui no município e proporcionar essas aulas no final de semana. Em conversa com o pessoal do prece, os alunos, nós sabemos que vem esse ônibus, existe um ônibus que vem com os alunos de Pentecoste, que conta na ficha, no Cipó, e eles vêm até Pentecoste. Existem vagas nesse ônibus. E nós estamos em conversa para tentarmos algumas vagas e o prefeito já disponibilizou, ele autorizou que nós levarmos os alunos na sexta-noite até Pentecoste, para eles irem no ônibus até Fortaleza e pegá-los na sexta-feira e no domingo deixar de novo e eles irem no transporte. E isso, uma medida valiativa, temporária, até que nós resolvamos o processo. A minha preocupação é que acho que o vereador Charles conhecedor que há 5.60 e poucos universitários, né? O ônibus, meio que vem de Pentecoste, não vai caber nenhum preço do nosso universitário, né? Foi emenda feita por esta vereadora, em março, foi aprovada no projeto do prefeito junto com o que dava direito aos alunos do curso técnico de um virim e Pentecoste. Foi aprovado com unanimidade. E outra coisa, se levar 20 e 30 pessoas e o resto, como é que fica? Que também eu estou cobrando porque foi uma promessa de proponho do senhor prefeito de investir nos universitários que morassem em outra cidade. Então, está na hora como a vereadora Cristina falou e como eu cobrei da gente cobrar e vocês também abraçam esta causa com amor aos nossos estudantes. A gente sabe que os finirinhos futuramente são os ajudadores do município, são os prefeitos, são os vereadores. Mesmo que para ser isso, para ser vereadora eu preciso informar, mas os estudantes de hoje é o futuro de amanhã. É um doutor em matemática, são, podemos ter até juízes no nosso município, mas para isso poder tudo tem que investir com responsabilidade. porque essa história de pegar um que se levava a Pentecoste vai agradar seis ou oito e os outros como é que fica nessa presente. É uma coisa que eu acho que o senhor prefeito tem que pensar nos universitários ao todo. Então, só aqui a minha palavra e espero que os pauléses vereadores vamos ajudar esses jovens, vamos cobrar e vamos dizer que essa maneira que o prefeito está pensando de pegar a carona com o Luiz de Pentecostes não vai ser muito útil não, porque vai, não vai em terço dos alunos. Aí os outros como é que fica? Então, isso aí o vereador Oxal também como é filho da cidade de educação que conversarmos com ele com mais cuidado porque dinheiro tem para investir na educação e o senhor é conhecedor, todo é conhecedor que tem dinheiro e é muito. Porque a gente vê a folha de pagamento do nosso município todos os meses ele está tendo uma sombra de dinheiro e esse dinheiro precisa ser investido na educação do nosso município. Obrigada.